Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, fazendo Claudinha responde, gente, que gostoso, que saudade. Vamos lá ver o que vocês escreveram, se tem alguma dúvida, vamos conversar, que é o melhor momento que existe. Marido já está vendo que perfume, que vídeo ele vai fazer e eu vou mostrar o perfume que eu estou usando neste momento. Gente, tá assim, tá um dia fresco, tá fresco lá fora, tem sol, sabe aquele friozinho de sombra? Tá desse jeito e hoje eu quis usar o meu Bezé Volé da Urana Kameala, que ele se chama Amour Volé, aqui ó, tá vendo? Tem vídeo dele no canal fazendo a comparação com o meu Bezé Volé e, ai gente, gente, que perfumão, né? Que coisa gostosa, vou passar mesmo, porque o Bezé Volé tá muito caro, porém dá pra usar os dois juntos, se alguém tem o seu e quer economizar, dá pra usar os dois juntos, se você quiser usar no seu dia a dia, não quer guardar o seu caro, né, o seu original, deixa lá e usa o Amour Volé da Urana Kameala, que ele tá muito gostoso, gente, tá muito, muito bom. Veja o vídeo que eu fiz comparação com o original, tá? Se for comprar lá, eu uso o cupom do canal pra ela saber que vocês viram aqui, pra ela continuar mandando as coisas aqui pra gente, tá certo, gente? Perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, com seus 12% de desconto, é, maravilha. Bom, falei, marido já achou que vídeo vai fazer? Achei que a hora tá borrifada no like. Ah, tem que ser agora, tem que ser agora. Isso, like pra Claudinha. Eu vou atualizar aqui. Então, e falando sempre, sempre olhar se o YouTube não nos desinscreveu, porque acontece, ver se o sininho tá ativado, né? Nós estamos chegando a quase 20 mil. Sim, gente. Compartilhar com mais amigos, né, com mais queridos que tenham carinho por perfume, que serão queridos como vocês, pra gente chegar logo a 20 mil. Isso. O pessoal que apoia o canal de uma maneira diferente, ficar atento, seus carnezinhos estão em dia. Você viu, esses dias teve sorteio. Teve, nós tivemos três perfumes clauque aí que foram, né? Sensacionais. Foram já pros seus novos donos. Sim, né? Então, dito isso, vamos sempre likear e raipar, né? Likear e raipar. Likear e raipar. Isso. E eu escolhi o vídeo, é, nova parceria do canal, chegando com o pé na porta. Vem ver. Isso, isso mesmo, isso mesmo, marido. R.C. Loja. Isso, uma belezinha. R.C. Loja, lá do Rio Grande do Sul, gente. Quem não gosta de chegadinha, dá uma olhadinha. Mas que perfume que gruda. Que perfume que gruda, gente. Nossa. Eu falei assim, um geralzão. Se alguém for olhar o vídeo e quiser que fale de mais algum, é só falar, tá bom? Tem cupom também, né? Isso. Tem cupom também, viu? Tem cupom. Perfume nosso. É. Você ganha seu desconto. Uma parceira importante no Sul, né? Uma parceira importante no Sul, né, gente? Eu falei pra ela, eu queria tanto fazer alguma coisa pro Rio Grande do Sul, porque a gente faz assim, né? Mas é, com alguém de lá, raiz dali mesmo, eu queria fazer. Então, nossa, eu fiquei tão contente quando ela perguntou se eu queria. Eu falei, quero sim. Nossa, tô muito feliz, viu, gente? Muito feliz mesmo. Ajudem. Se puder, né? Quem não soube como participar da outra vez, ajudem agora. Agora é a hora mais difícil. É a hora que dá emprego, né? Sim. É a hora que dá emprego. Então, isso é muito bom. Muito bom, realmente. Nossa, fiquei feliz. E o que é muito bom, realmente, é a nossa medalha de ouro, que é a Cida Perry. Ah, a Cida Perry. Chegou na primeirona? Tá. Oba, Claudinha. Isso é uma maravilha. Mudou quatro corações. Ah, que bom, minha querida. Um abraço. Então, atualizei no vídeo. Então, agora vamos pra... Eu acabei de atualizar, gente. Clauque Perfumes, Idile de Guerlain e Narciso de Parfum. Vem ver. Não tem mais o Idile de Guerlain, viu, gente? No site, faz um tempão já. Quem veio, não tá com inscrição pública, dá uma olhadinha. Quem tem inscrição pública no canal, é o primeiro passo que já deu pra poder participar dos nossos sorteios, tá? É a Happy Márcia. Ai, que legal. Ai, que legal. Happy Márcia. Que bonitinho. Foi descontinuado o Magnifique? Não achei no site. E chorou. Eu tô chorando junto com você, minha querida, porque era um perfume maravilhoso. Mas não tem mais. Ai, que pena. Vamos chorar junto lá no cantinho. Não tem, minha querida. Tem coisas maravilhosas lá no site. Esse não tem mais. Não tem. Não é uma pena, né? Dá uma olhadinha na sua inscrição pública. Volte mais vezes aí. Se tem alguma dúvida em outra, você pergunta que a gente responde, tá bom? Tem aquela musiquinha fofa, né? Chorar baixinho, o coração muito do peito. Porque não tem outro jeito. Isso remete a chorar. Não tem outro jeito. Abração. E aqui eu vou com a nossa querida Suzana Su. Suzana, não aparece sua inscrição pública. Se quiser resolver essa peleia, já fica credenciada. Sim. Vamos ver o que a Suzana falou. Oi, Claudinha. Chegando e dando hype. Ah, muito obrigada, minha querida. Um abraço. E ela veio com a prata. Ah, veio com a prata. Ela foi prateada. Exatamente. Não pode esquecer, Maria. No vídeo, resenha do contratipo do Dolce Vita da Dior. Ah, gente. E é outro que não tem mais. Ixi, será que esse vai ser o vídeo dos não tem mais? O vídeo dos não tem mais. O vídeo dos não tem mais. Não tem mais também. Acho que acabou tudo. Quem veio. Então, ali, no avatarzinho, ali tá um E. Mas no nome não aparece. Tá escrito User. Então, não sei como falar, tá bom? Tá escrito Não Encontrei. E chorou. Diorou. Nossa. Realmente, viu? Realmente é difícil. Difícil quando a gente não encontra uma coisa que a gente quer assim. Principalmente de perfume que não aparece mais, né? Por aqui. Uma pena, né? Ah, mas não tem mais mesmo. Já vieram me falar que acabou. Acabou, gente. Acabou. Acabou. Um abraço, minha querida. Um abraço e, assim... Ou querido, né? E... Põe seu nome direitinho ali pra gente saber como é que é. Veja sua inscrição pública. Que não tá inscrito público, tá bom? Dá uma olhadinha. Viu? Um abração. E aqui no bronze, o nosso querido Andrani Evas. Andrani Evas. Ela parceria é muito bom. Boa noite, abraço. Ah, boa noite, meu querido. Ele foi no bronze. Uhum. No vi... Ai, perfumão. Perfumão. Azorfêmida primacial. Inspirada em Azaroporele. Azaroporele. Ah, gente. Que perfume gostoso. Quem veio, não tá com inscrição pública, dá uma olhadinha, tá, minha querida? É... Katia Nina. Katia Nina. Katia Nina. Katia Nina. Mandou três corações e escreveu assim. Linda descrição. Ah, muito obrigada, minha querida. Ai, que perfumão gostoso, gente. Tive saudades do Azaroporele. Guardo o frasco até hoje. Ai, o frasco é bonito também, né? Sinto ter saído de linha e agradeço pela descrição. Vou comprar primacial. Obrigada. Usa o cupom do canal, tá bom? Pra você ganhar aí o seu desconto. Quando tem promoção, ele dá desconto maior. Às vezes a frete grátis. Sempre dá uma olhadinha. Usa o cupom do canal lá pra eles saberem que foi aqui que você viu. Tá bom? Porque tem tantos canais grandes aí que as pessoas vêm e aí ficam pensando. Oi, Claudinha, ninguém tá vendo no canal dela. Vamos parar de mandar. Então, põe lá, tá bom, gente? Porque o cupom é o que mostra que vocês viram aqui no canal. Usem os cupons do canal aqui pra esse canal crescer também, pras empresas mandarem mais. Pra gente fazer as coisas bem interessantes, né, Marita? Sim. Pra chegar bastante coisa aqui pra vocês, tá? Isso. A gente já tem uma desvantagem que mora no Sul, o Correio chega mais devagar. Então, outros lugares recebem mais rápido, né? Então, quando eu vou fazer, apesar de eu já demorar mesmo, né? Porque eu gosto de testar. Quando eu vou fazer, muita gente já viu, já comprou. Então, usa o cupom do canal. Mesmo, sabe, assim, que você não tenha visto ainda o vídeo, usa o cupom do canal pra poderem saberem que tá valendo a pena mandar aqui pro Sul. Porque o frete aqui pro Sul é mais caro. Tem um monte de coisa aí que vocês não imaginam que como usar um cupom já ajuda, né? Verdade. Já incentiva as empresas a mandar. E faz esse canal projetar pra mais longe. Exatamente. Exatamente. Ele vai assim se irradiando para o mundo. Isso. Querida, dá uma olhadinha aí. A Katia Nina. Dá uma olhadinha aí na sua inscrição pública, tá bom? Um abração. Muito obrigada pelo carinho. Aqui eu vou em dose dupla com a nossa Rosi Matos e Rosilene M. Você viu? Sim, sim. Nossa queridíssima. Nossa queridíssima. Então, no Rosi Matos, like e hype. Ela manda a festa. E no Rosilene M, parabéns pela parceria, Claudinha. Vou correndo lá dar uma olhada. Beijo rumo aos 20 mil. E cacto, girassol, baleinha, rosa, estrelinha e coração. E deve ter coruja aqui. Deve é que não apareceu, né, marido? Um abraço, minha querida, queridíssima também. No vídeo, perfume árabe para todas as ocasiões. Durat al-Arosh. Vamos ver quem veio. Não tá com inscrição pública também. Dá uma olhadinha. É a Cintia Santos. Cintia Santos. Cintia Santos. Forte e bem masculino. Ah, ficou assim na sua pele. Olha, marido. Na pele dela ficou. Ele não é um perfume. Olha, é aquilo que eu falo. Tem gente que fala desse perfume que é para usar no calor. Gente, ele não é para usar no calor, não. Ele é para todas as ocasiões, mas não dá para usar no calor, viu? Então tem que tomar cuidado aí também com os horários que você usa. Porque tudo influencia. Tudo muda, né? Mas que pena ele ficou assim na sua pele. Femininho, docinho, floralzinho. Ele não é. Não é, não. Mas eu não achei ele, assim, masculino, não. Mas meninos podem usar também à vontade. É, eu achei que ficou melhor. Você achou que ficou melhor na minha pele, né? Sim, sim, sim. Então, se gosta, use e seja feliz, tá bom? Isso mesmo. Cintia, dá uma olhadinha na sua inscrição, tá, minha querida? Faz a sua inscrição ficar pública, tá bom? Para poder concorrer aos nossos sorteios. Aqui eu vou com a nossa querida e cheirosíssima Rosa de Move. Muito sucesso na nova passada. Ah, abraço, minha querida. No vídeo Rumba de Ted Lapidus. O perfume a flor da pele atendendo a pedidos. Muitos pedidos, eu lembro, na época. Quem veio, não está com inscrição pública também. Maiara Santos. Maiara Santos. Maiara Santos. Falam muito do cheiro de cravo dele. É realmente muito presente assim? Odeio cravo. Ele tem cravo. Ele tem muita floralidade. É um perfume que você tem que gostar do estilo, porque senão você não vai usar. Não tem como falar para você, olha, não vai sentir nada. Ele tem um cheiro de mel, flor com mel, sabe? Ele é um tipo sensual. Ele é um tipo cheguei chegando. Mas não é todo mundo, hoje em dia, que vai gostar. Teve uma época que era só assim que tinha perfume explosão. Hoje em dia já não é tanto assim. Então, quem gosta dos perfumes atuais, dificilmente vai se... Pode se surpreender. Mas dificilmente vai se agradar com a floralidade dele. Então, toma cuidado. Não é uma compra às escuras que a gente faça. Não deve mesmo. Porque é um perfume diferente para os olfatos de hoje em dia. Tá bom, minha querida? Se você conhecer, quer conhecer, usa uma amostrinha. Compre um decante. Porque você pode se surpreender positivamente, mas muitas chances de se surpreender negativamente, tá? Ficou alguma dúvida, você comenta aí, tá bom? Veja a sua inscrição pública. Um abração. Aqui eu vou com a nossa Lebe. Oi, Claudinha. Tudo bem? E ela faz festa. Parceria nova. Manda coraçãozinho. Sim, eu já ouvi falar aí da marca. Acho os frascos muito bonitinhos. Claro que curiosos a gente sempre fica, né? Ainda tem uma enorme listinha de querência, mas quando tiver a oportunidade, com certeza lhe conhecer. Por enquanto, ficarei de olho nas resenhas e quem sabe, começando mais uma lista e rola de rir. Um abração. E ela manda um abraço e um lindo rabanagem. Ah, abraço. Vai ser sempre gracinha. Sempre. Um abração. No vídeo, top 17 perfumes para formiguinhas iniciantes. Não é tão doce. São doces. Mas não tão doces. Você tá chegando ainda no meio do açúcar. É aquela formiga que nasceu o nariz há pouco tempo. Há pouco tempo. Então ainda tá sensível. Vamos ver quem veio. Não tá com a inscrição pública também. É a Jô Santana. Cristal Rouge é divino. Fixa muito ela foi. Ele é maravilhoso, né, minha querida? Ai, que perfume bom, né? Eu adoro também. Que perfume gostoso. Um abração. Veja a sua inscrição pública, tá? Aqui a nossa querida Fernanda Tavares. Parabéns pela parceria, Claudinha. E joinha, rosa, girassol e festa. Ah, abração, minha querida. Muito obrigada, né? Pra nós, né? A gente conhecer mais uma marca. É muito bom ter variedade. Ter bastante opção de escolha. Isso é muito bom. No vídeo, ah, o musk de parfum. Elegante e com excelente fixação. Vem ver. Quem veio foi a Lily Dream. A Lily Dream. Porque ela já é inscrita pública do canal há tantos anos. Gente, nossa. Ela já é a nossa, ó. Há muito tempo, né, minha querida? Claudinha. Comprei hoje o musk, o idol e o roses de manseira. Ai, se comprou roses também. Que maravilha. Com seu cupom. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Fico muito agradecida mesmo. Porque é aquilo que eu falei. Aí as empresas estão vendo aqui no canal. Sim. Porque vocês sabem, gente. O meu canal é considerado pequeno. Eu considero ele gigante. Enorme, imenso. Pelas pessoas que são inscritas nele. Eu considero esse canal, assim, sabe? O top. Porque vocês fazem ele, assim, eu considero, assim, nossa, olha o concurso. Maravilhoso, maravilhoso, né? Os inscritos aqui são especiais. Mas, em termos de número para YouTube, ele é considerado pequenininho, maniquinho. Então, é mais fácil as pessoas verem as coisas nos canais grandes, nos canais maiores. Então, deem essa chance para os canais pequenos também, que estão fazendo as coisas, assim, com sinceridade, com cuidado, com carinho. Nada apressado para poder falar, de repente, assim, não. Até abrir mão um pouco disso, mas para poder falar a verdade aqui para vocês. Então, dá uma olhadinha e usa o cupom do canal. Eu fico muito agradecida. Ela escreveu, eba, você tem todos esses? Adorei. Ah, eu tenho. O mas que eu já não tenho mais, porque quando eu viajei com ele, na época, a menina que cuidava da minha mãe, ela se apaixonou pelo perfume, e eu deixei para ela, né? Na época, ela vivia ainda. Sim. Então, eu deixei para ela. E ela ficou encantadíssima, e o marido amou, se apaixonou mais por ela, por causa do cheiro. Então, foi muito bom. Deixei lá, eu não tenho mais, tá? O Aido, o Aido, eu não sei, eu acho que o Aido vai chegar um novo para mim, desse frasco novo aí. E o Rose de Mancera é um dos meus queridos da casa. E é um dos queridos da vida. Em termos de perfumes com cheiro de rosas, ele chegou, mas ele foi assim, ó, lá para o topo. Tá certo, minha querida? Depois você diz o que você achou, tá bom? Dá a sua opinião aí, o que você achou, tá certo? Muito obrigada, minha querida Lily Dream. Um abração. Aqui eu vou com a nossa encaracolada e cantora Cíntia Fernandes. Ah, peraí, tem interações com a Lily Dream. Ah, interagem, depois eu espero encaracolada. A Vanessa Freire, ela escreveu, olá, você já recebeu o Aido e é parecido? Ela pôs assim, ainda não, vai chegar daqui três dias. Vou fazer um vídeo no meu canal falando, haha, beijos. Então vem contar para a gente, conta para mim, tá bom? Então, um abração, vem contar para a gente. Aqui então volta a nossa encaracolada. Vamos lá. A Cíntia Fernandes. Parabéns, parabéns pela nova parceria. Que maravilha. E ela falou muito gostinho. Obrigada, minha querida. Um abração. No vídeo, aromaterapia ou boticário? Vem conhecer cada um. Ah, é aqueles que eu conheci os três. Comprei lá no boticário de Ourinhos, né gente? Quem veio, não está com inscrição pública no canal, dá uma olhadinha. É... Quedima Cristina Manzoni. Quedima Cristina Manzoni. Quedima Cristina Manzoni. Quedima Cristina Manzoni. O calma na alma, na minha pele, ficou meio atalcado. Um pouco parecido com o por blanca. Nossa, que diferente. Ficou parecido com o por blanca. Eu amo o por blanca, gente. Mas eu não acho ele parecido na minha pele, não ficou. Espero que você goste. Porque eu acho esses perfumes do boticário foram muito gostosinhos, viu? E gruda na pele, na minha pele grudou tão bem. Tem perfume do boticário que não gruda tanto quanto esses que são mais relax, né? Vai entender. Um abração, Quedima. Você dá uma olhadinha aí na sua inscrição pública, viu? Vamos lá. Aqui eu vou com o nosso querido Kit Carson. O Kit? Vamos ao Kit. Vamos lá. Olha lá. Senhor Peewee. Senhor Peewee. Como é que é? Senhor Peewee. Senhor Peewee. Peewee do Trenzinho. Do Trenzinho. Isso. Senhor Peewee. Maquinista do Tren da Alegria. Ah! Peewee, Peewee. Não, isso não é, né? É, mas é abacaxi também. Também está dentro. Abacaxi. É o Senhor Peewee. Maquinista do Trenzinho da Alegria. Após buzinar, anunciou. Parabéns à Claudinha pela nova parceria. Ah! Muito obrigada, Peewee. Muito obrigada, viu? E abraços, like azul e força para o Rio Grande do Sul. E força para o Rio Grande do Sul. Exatamente. Exatamente. Um abração. O Kit foi sensível, né? Exatamente. Abração. No vídeo... Ixi, vídeo antigo. Moriá, de Nuanciello, vezes Cherry Bee da Parfum. Fiz uma comparação entre os dois, gente. Olha, essa comparação aqui, deu o que falar. Deu o que falar. Está dando até hoje. Vamos ver quem veio. Rafa e eu. Rafa e eu. Não está com inscrição pública? Dá uma olhadinha, tá? Esse Cherry Bee é bom demais. Na saída vem um cheiro de pirulito pop de sereira. Ha, ha, ha. Mas depois ele fica mais suave. Passei no mercado e os funcionários do caixa comentando entre si. Estou sentindo um cheiro de bala. Cacá, cacá, cacá. Olha que coisa, né? O meu fica, mas ele fica uma coisa esfumaçada também. Só que fica menos esfumaçado que o Moriá. Por isso que a gente consegue usar mais vezes ao ano. Mas aí dê coisa de pele também, coisa de olfato. É muito bom esse perfume da Parfum, não é? É muito. Parfum é maravilhoso. Parfum é maravilhoso. A gente sabe já a qualidade de Parfum. Maravilhoso. Um abraço, Rafa e eu. E vê sua inscrição pública, tá bom? Vê sua inscrição pública aí. Tem cupom de desconto na Parfum também, viu, gente? Tem cupom lá. Dá essa força lá também. Pra vocês verem que chegou coisa nova lá e eu não recebi ainda. Mas é por causa disso. Tem que usar o cupom do canal pra eles saberem. Tá certo? Um abração. Dá uma olhadinha na sua inscrição pública. Agora que eu vou com a Letícia Lemos. A Letícia já está inscrita pública. Ah, muito obrigada. Olha o que a Letícia falou. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Que bacana. Parabéns pela parceria. Abraço, abraço, abraço. Gente, eu recebo esses parabéns porque, assim, eu não estou ganhando nada com isso. É porque as empresas viram o canal e confiaram, né? Então eu fico tão feliz, gente. Fico tão feliz. Eu recebo esses parabéns por causa disso, viu? Com muita alegria, com muita alegria, com muito orgulho. Porque ele chega e fala, nós admiramos o seu trabalho. Sabe? Isso é tão bom. É tão bom pra gente que faz, né? Nossa, não estou ganhando nada com isso, gente. Nada, 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 viu? Ah, que bom. Um abração, viu, minha querida? No vídeo. Nossa, olha, o Seiva de Alfazema. Ah, foi uma resenha homenagem, né? É um perfume tão clássico, tão presente na vida de tanta gente. Quem veio, então, não está com inscrição pública e eu não consigo ver o nome. O que é o resenho? É um C. É um C. É um C. É um C e é user, né? E escreveu assim, show. Legal. Muito obrigada. Veja sua inscrição pública e põe seu nome ali pra gente poder saber. Qual é, tá bom? Um abração. E aqui eu finalizo esse vídeo com a nossa Zulequinha sortuda também. Ah, sim. É. Que foi um sorteio de Aze. De Aze. De Aze. E já receberam os perfumes, viu? De novo. Claro que já avisou que já receberam os perfumes. Então, vamos lá. Like dado para essa parceria, ela manda cinco corações. Ah, é abração, abração. No vídeo, o outro do Dolce e Vita da Dior. Olha lá que legal. Não tá com inscrição pública também. Andréia Anjo. Qual o nome do lugar onde vende? É Dolce Brume? Então, era. Não vende mais. Acabou. E esgotaram. Entra de vez em quando e veja se tem. Mas já foi. Não tem mais. Eles venderam, acho que o último que tinha. Não sei porque eles não estão fazendo mais, gente. É um perfume tão bom, né? Uma pena. Andréia, veja sua inscrição pública, tá bom, minha querida? Um abração. Bom, eu terminei aquele vídeo. Eu vou fazer aqui os comentários que tiveram na live do sorteio. Na live do sorteio. Muito bem, muito bem. Vamos ver o que nós temos aqui. Que daí a gente já vai ficando em dia, né? Sim. Vamos ver quem que veio aqui. Vamos lá. Quem veio no ouro. No ouro é a nossa querida Andrezinha Dantes. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Ela manda meia dúzia de corações. Ah, é abração, minha querida. Aí já pra facilitar, eu vou já pra prata também. Tá, vai lá. Vamos ver aqui a nossa querida Sidneya Bolzani. Deixa eu ver se a Sidneya tá inscrita pública. Inscrita pública. A Sidneya Bolzani. Vamos ver que a Sidneya falou. Ah, que pena. Perdi. Terão outras. Terão outras. Mas fica bem atenta quando eu começar a falar de live. Quando eu mandar vídeo. Gente, eu sempre aviso. Tanto na comunidade, quanto no Instagram. E em vídeos aqui também. Nos Claudinhas que vão antecedendo ao sorteio. Eu sempre vou avisando. Então fica de olho pra você não perder, tá bom? Pra mim, quanto mais gente vier no dia da live. Ai, melhor nosso sorteio. Fica mais emocionante. E eu quero que muita gente concorra. Pra muita gente que ainda não ganhou, ganhar. Ou se já ganhou, ganhar de novo. Porque a sorte é de quem tem. E de quem luta por ela também. Então vem, tá, minha querida? Fica sempre de olho, tá bom? E tem mais um comentário da Sidneya. Vamos lá. Ontem chegaram quatro joias do Clauque para mim. Olha. O Narge, o Saif, o Pod e o Carmin. Nossa! Estou em êxtase. Está em êxtase. Ele é um monte de chambinho. Nossa, que legal. Que bom. Que bom. Fico muito feliz que você tenha gostado. Ela, ó. Tem um fato ali. Um narizinho diferente, hein? Ela tem. Nossa, que bom. Que bom. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Use seus perfumes e seja feliz. E deixe os outros felizes também com esses cheirinhos maravilhosos. Um abração. Alguns deles eu não tenho ainda, viu? Ainda vou conhecer. Um abração, minha querida. E no bronze, a nossa querida Fabiana Fraga. Fabiana, você não aparece como inscrição pública. Faça isso aqui logo para se credenciar. Sim. Você vê o que a Fabiana falou. Perdi. Não pude ver. Não estava em casa. Mas na próxima. Na próxima. Tudo que eu falei cabe para você também. Na próxima fica de olho. E aí você não perde, tá bom? E tem que ser logo a próxima também, viu gente? Não pode demorar muito não. No começo do mês eu já quero fazer um outro sorteio. Fiquem de olho aí conforme os avisos que eu estou dando. Tá certo? Como eu falei, na comunidade, no Instagram e nos vídeos aqui do canal. Eu sempre dou um avisar. E foi uma live muito animada. Foi muito animada. Foi. Foi sim. Abração, viu? E eu finalizo esse vídeo com o nosso querido Monetaka Higuchi. Não pude estar na live. Mas agora eu vou assistir tudo. Ah, que bom. E manda nascer do sol, o coração verde e a prece. Que bom, que bom. Mas aí o mesmo aviso cabe para a Monetaka também, né? Abração. No vídeo... Resenha chique de Klauck. Perfumes inspirados em Carolina... CH de Carolina Herrera. Quem veio foi... Meire Ramos. Meire Ramos. Não está com inscrição pública, minha querida. Dá uma olhadinha, tá? Onde compraram esse perfume? E Meire, eu não sei se tem mais ele. Deixa eu até procurar. Vou entrar no site do Klauck aqui e ver se tem. Porque é do Klauck perfumaria, tá? Aqui. Vamos ver se tem ainda. Que o Klauck, ele deu uma... Uma mudada no... No portfólio dele. Algumas coisas tirou de linha. Não tem mais, viu? Do Klauck, não tem mais. Tem outras coisas lindas do Klauck, mas o chique não tem mais. Ele traz coisas que são modinhas, coisas que são clássicas e coisas totalmente fora do radar. Entra no site dele. No qualquer vídeo meu aqui, no primeiro comentário fixo, tem o link das empresas, dos vídeos que eu falo. Dá uma olhadinha lá. Tem um link. É só clicar que vai direto lá no site do Klauck. Dá uma olhadinha. Tem a playlist do Klauck aqui. Vale muito você conhecer, viu? Uma casa maravilhosa. Vale muito você conhecer, mas esse daí não tem mais. E tem coisa que ele... Lá, Panthear, ele já tirou, voltou. E dole, ele não voltou com ele ainda. Ai, eu queria tantos perfumes. Muitos outros que ele já tirou, ele voltou. Mas outros ele não voltou mais. Então, tem que ficar sempre de ouro, viu? Um abração, meu querido. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do Claudinha Responde. 858. Não esquece do sorteio do dia 15. Ah lá, tá vendo? Eu sempre faço aviso, gente. Sempre tem algum aviso ali, viu? Vamos ver quem veio. Vamos ver quem veio no ouro. Nossa, hoje vai ser aquele dia de distribuir medalha, né, marido? E olha quem tá no ouro de novo. Andrezinha. Andrezinha, ela tá no campeão do ouro. Ela tá rádio táxi, garota dourada, né? Garota dourada. Olha lá. Ai, que delícia, Claudinha, muito amada. Aqui estou e na quinta também. Ai, abração, minha querida. Que bom que você sempre tá aí com a gente, contando com ela. Essa daí já tá tijolinho do canal, né? Nossa. Nossa, alicerce já. Tijolo de alicerce já, hein? Olha quanto tempo, né, minha querida? Belezinha. Um abração. No vídeo, ansolance de guirlã. Resenha comparativa com salamina da tera. E ataque de riso. Aquele que eu disse, aquele ataque de riso. É que salamina é bem legal, né? Lembra aquela desenha salaminha e mortadela? Salaminha e mortadela. Ai, gente, marido, marido. E vou ver quem veio. Aline. Aline não tá com a inscrição pública, dá uma olhadinha. Achei o salamina zero açúcar. Pode me indicar outro mais adocicado? Olha, tão doce quanto o original não tem mais, viu? Mas eu gosto muito do... Tem dois. Tem o Iris Pump da Adele. E tem o nome que eu não lembro agora, que é o ansolance da Primacial. E eu sempre vou esquecer esse nome, viu? O ansolance da Primacial. Deixa eu ver se eu te ajudo. É um perfume muito gostoso. Mas tão doce quanto era o original, não são. Não são. São muito doces, mas não são tanto quanto era o original. E também não são tão a tal caso quanto era o original. Porque parece que aquela intensidade toda tinha algo que causava alergia nas pessoas, em algumas pessoas. Então, eles reformularam o original por causa disso. E alguns materiais não são mais usados exatamente por causa da alergia. Tem gente que tem alergia e tem gente que não tem. Então, pra proteger quem tem, prejudicaram até quem não tem, né, gente? Então, são coisas que a gente tem que engolir. Fazer o quê, né? É, mas são esses que eu já... Agora ele chama Pertinence. 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 É, Pertinence. Pertinence, da Primacial e o Iris Pump, da Adele. E é inspirado no Insolence EDT. EDT, é, EDT. Na minha opinião, vai bem pro Eau de Parfum. Mas, a maioria das pessoas colocou que achavam como o Eau de Toilete. Então, ficou como se fosse o Eau de Toilete. Mas a minha era o Eau de Parfum. Mas, assim, pra você ver como ele não é tão doce assim, viu? É, ali ele dá uma olhadinha na sua inscrição pública, tá, minha querida? Um abração. Aqui na Prata, a querida Cidapel, ela manda festinha e coração. Ai, abração, minha querida. Deixa eu atualizar aqui. E eu aproveito e já falo bronze. Deixa eu ver quem é. Aqui, deixa eu já ver. Tá como o User. É o User. É, mas eu consigo ver. Você consegue ver e o meu eu não consigo ver. Clique. Aonde? Na figura. Vê se dá. Não dá, porque aqui vai pro outro... É diferente, Mariana. É diferente. Aqui, então, a nossa é a Marine Novaes. Marine Novaes. Primeiro comentário da Marine. Marine, quando puder, fique inscrita à pública. Sim. Pra sapecar perfura. Pra sapecar perfura. E ela manda também festinha e coração. E ter uma interação com ela aqui. Ah, do Kit Carson. Ah, do Kit Carson. Bom dia, Marine. Seja muito bem-vinda à nossa família perfumada. Abraço. Ai, que bom. Ele foi lá fazer as vezes de hostess do canal. Muito bem. Agradeço quem possa fazer isso, viu, gente. Porque não é sempre que eu vou fazer, não, né? Então, quem puder, fique à vontade. À vontade. Abraço. No vídeo, Andro da Parfum, inspirado em Tizian Terenzi. Bomba fresca e elegante. É uma bomba. Que é o Andrômeda, né? Andro. É isso, é. Andrômeda. Quem veio foi a Jô Santana de novo. Ela comentou de novo. Ela tá passeando, Jô. Passei mesmo pelo canal, viu, gente. Passei aí. Faz um Claudinha Flix. Fique à vontade. Aproveita o fim de semana. Coloca os vídeos em dia, né? Não tem problema, né? Eu tenho bem mais de cinco vídeos. Bem mais de cinco, né, Mariana? Jô, veja a sua inscrição, tá? Tenho muita curiosidade nesse perfume. Mandou uma carinha. Ele é muito bom, minha querida. Ele é muito, muito bom. É um perfume que algumas pessoas aqui disseram pra mim que virou o perfume da vida. Então, veja isso aí. Conheça. Você gosta do estilo? Porque você quer um perfume doce, doce? Não é ali. Floralzão, Floralzão não é ali. Ele é uma coisa diferenciada. Dá uma olhadinha, assim, na playlist aqui da Parfum. Veja quanta coisa linda. E conheça esse perfume se você puder, viu? Porque ele é muito bom. Depois você conta pra gente, tá? Um abração. Agora aqui eu vou com a carinhosa Magali. Uma tigresa de unhas nudes em iris cor de mel. E ela põe carinha, aquele macaquinho, risadinha. Linda como sempre. Boa noite. E prece, coração e beijão. Ah, tá falando de mim? Sim. Achei que ela falou alguma outra coisa. Não era de você. O perfume. Adivinha que ela tá falando. Ela falou com língua direita. Ô, minha querida, muito obrigada pelo carinho. Um abração, viu? No vídeo, Chloe. Melhor contratipo. Comparação da Parfum com o Valentino Viegas. Vamos ver quem veio. Ah, Lily Dream. Ah, Lily Dream. Oi. Eles não têm mais o Chloe na Parfum. Acabou, né? Faz um tempo já que acabou. Não fizeram de novo. Ah, vai saber, né? Eu acho que o deles não saía muito, então. Pode ser. Pode ser, né? Mas o do Valentino Viegas vende bastante. Porque, inclusive, a filha gosta mais dele na minha pele do que o próprio original. Você vê que coisa, né? Eu esqueci o nome. Mas o da Valentino Viegas tem. E ele é excelente. Excelente. Sabe um que é bom também? Que eu gostei bastante. Que eu conheci não faz muito tempo. O da Aisha. O L da Aisha. Também é muito gostoso, viu, gente? Dá uma olhadinha que eu falei dos dois aí já. Abração, Lily. Aqui eu vou com a nossa querida Vanessa Lili. Que é a Valine Buzanelli. Valine Buzanelli. Que delícia, Claudinho. Aqui em Mato Grosso também tá friozinho. Gostaria muito de um perfume com cheirinho de canela. Alguém conhece? O Sweet. O Sweet do Klauck tem cheirinho de... Mas não é só canela. Ele tem cheirinho de conhaque com canela. É um perfume quente. Se for esse aí o que ela quer. Se ela quer um perfume quente, será? Ela só fala... É porque tá um friozinho. Ela fala... Faz duas semanas. Então, tem vídeo aí. Esse vídeo eu não sei. Depois desse comentário dela. Dá uma olhadinha. Quem sabe é esse que você tá querendo, hein? Quem sabe é esse aí que você quer, tá bom? Um abraço. Temos uma interação aqui com a nossa querida Vanessa. É a Lara Beatriz Teodoro. Lara Beatriz Teodoro. Eu não consigo ver se ela tem inscrição pública ou não. Mas se não tiver lá... Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. O fervo intenso da Granado me lembrou um pouco de canela. Mas não sei se tem na pirâmide olfativo. Sabe que legal? Fervo intenso. Fervo intenso, né? Pois é. Olha. Tem um de canela que é bem doce. Que é da Nuanceyelo. Não sei se tem ainda. É o Flame. Só que ele lembra... Ele lembra um outro que agora eu não tô lembrada, gente. Esse Sweet do Clown que não lembra nenhum. Ele é exclusivíssimo. Exclusivíssimo. Então é... Só que ele é um perfume cheiro buze, né? Que tem o cheiro da bebida também. Não é a canela que é o destaque. Ela tá bem presente. Mas não é o destaque principal. Tá certo? Um abração, viu, minha querida? No vídeo... Vídeo comparativo do perfume Ilha Laços e seus semelhantes. E mais um que eu não sei o que eu escrevi aqui que não aparece. Nossa, do Ilha Laços, hein? Faz tempo que eu fiz esse vídeo, hein? Nossa, gente. Olha. Quem veio foi a Dani Luana. Que beleza. Dani Luana oficial. 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 Vou adquiri-lo agora com o relançamento dele. Tá relançando, né, gente? Senti uma amostrinha e amei. E achei bem parecido com o Una Blush. O Ilha Laços vem agora no ciclo 1424, juntamente com o hidratante de pote de vidro. Ah, que legal. Que bacana. E mandou um coração. Depois conta o que você achou, minha querida. Tá bom? Conta o que você achou aí, tá? Um abração. O meu Ilha Laços já foi no desapego, né? E aqui, eu vou com a nossa querida Ale B. Like e hype dados. Ela me deu os corações. Esse Wild and Free está na minha lista de querências faz tempo e dá risada. Claudinha, eu conheci por amostra e adorei esse perfume. Para mim, ele lembra o Lanterdy, como se fosse uma versão mais suavizada. É, ele tem algumas coisas, porque ele tem essa floralidade do Lanterdy, lembra muito uva. E esse perfume tem cheiro de uva. Então, eles vão para o mesmo caminho ali, né? Então, usa que é de uva. Usa que é de uva. Tá certo. Usa que é de uva. É. Ela ainda fala. Com o Lanterdy e seus contratipos, não sou muito fã. Eu diria que o Wild and Free é meu Lanterdy da Risadinha. Um abração e amando o coração. Acontece mesmo, minha querida. Acontece isso também. Muito bem, minha querida. Um abração para você, viu? No vídeo... Ah, do Paloma Picasso. Gente, o Hanna tem o Palopi, que é maravilhoso. É maravilhoso. Ele tem uma talcadinha tão gostoso, tão elegante. Nossa, que delícia. Quem veio não está com inscrição pública e eu não... Deixa eu ver aqui, ó. Não tem, não tem como ver o nome. Já cliquei em cima e tudo. Não tem. É... User. User. É uma charma de user, tá bom? Mas tem uma foto muito bonita aqui com uma pose bem interessante. Eu amo o Paloma Picasso. Um perfume chiquíssimo, de mulher elegante. Quando uso, recebo elogios. Muitos elogios. Ele é assim mesmo, ele é poderoso. O animal ali é muito forte, coisa que o Paloma não é. O Paloma é levemente adocicado, muito lindo. Pois é, tem gente que diz que os dois são parecidíssimos. Né, gente? Tem suas diferenças. Os dois têm assim, mais ou menos, a mesma época. Eles contam uma história. Mas não são assim parecidos. Como tem gente que diz que eles são parecidíssimos. Não acho também não. Viu, minha querida? Um abração. Veja a sua inscrição pública, tá? Aqui a nossa querida rosa de move. Olá, dona Alonça. Claudinha ferida e cheirosíssima. Ai, abraço. Ai, perfumão gostoso. Fresh de Ohana Kameala, inspirado em Chance O'Fresh. Ô, gente, que perfume gostoso. É o Chance O'Fresh atalcadinho. Muito parecido com aquele lá. Muito parecido, hein? Quem veio foi a rosa de move. Comprei o meu no aniversário da Ohana com 25% de desconto e mandou coração. Aproveitou. Muito bem, minha querida. Tomara que tenha usado o cupom do canal. Abraço, viu? Aqui eu vou com a nossa querida Fernanda Tavares. Like e hype dados e três joinhas. Coração, rosa e tribo da sorte. Ai, abraço. Pesa vida. No vídeo, Moselle da Parfum. Resenha do contratipo do Mademoiselle Rochard. Ai, aquele perfume docinho gostoso. Quem veio não tá com inscrição pública. É a Aline. Comprei o Decante. Amei. Docinho maravilhoso. Ô, Aline, se você for comprar o perfume, usa o cupom do canal, tá bom? Usa aí. E esse perfume realmente... Ele é do estilo dos perfumes atuais. Mais docinho. Tem presença. É muito gostoso, realmente. Perfume gostoso, gente. Faz um tempão que eu não uso, hein? Faz um tempão. Olha, me deu saudade de usar. Me deu muita saudade. Muito gostoso, realmente. Um abração, minha querida. É o Moselle. Ai, que delícia. Veja sua inscrição, tá? Isso. Aqui eu vou com a Rose Randol, que já é inscrita pública. Uau! Que maravilha, Claudinha. Amei sua blusa. Que show! Obrigada, minha querida. Um abraço. No vídeo... No vídeo... E namorata do Boticário, vezes o Anaís e Anaís de Caxael. Será o mesmo aparecidos? Não são, gente. Não são, viu? Quem veio foi... Não está com inscrição pública. É a Cleusa Maria. Cleusa? Cleusa Maria. Olha que bonita. Não chega nem perto. O que era idêntico era o Anette. Pois é, né, minha querida? Eu falo que não são parecidos, mas tem gente que tem. Era o Anette. O Anette. Eu tive o Anette também. E também não achava assim tão idêntico, não. Era parecido, mas não achava assim tão idêntico. É que antigamente os perfumes eram mais intensos. Eram mais parecidos. Realmente, numa intensidade assim, era mais parecida. Agora está muito aguinha, muito aguinha. Veja a sua inscrição para a Cleusa. E um abração. Aqui também o sortudíssimo Aldo Silva. O Aldo. Vídeo maravilhoso. Ah, abraço. Eternity, resenha de contratipo da Idem Perfumes. Perfume de verão. São parecidos? Então, né? Eternity do Eternity. Ah, ele era parecido, sim. Era parecido, sim, viu? Faz tempo já essa resenha. Gente, quanto tempo. Quanto tempo está passando rápido. Nossa. É a VHS ainda, né? Não, nem tá. Marido, você estava junto. Deve ser mesmo. Você estava junto. Você provou o Super 8. Quem veio não está com inscrição pública. Valesca Benfica. Olha que bonito. Aonde compra esse 11? Ah, você tem que entrar no site, viu, minha querida? Você tem que entrar no site da Idem. Eu não tenho o cupom da Idem. Eu não tenho nada com a Idem. Eles não quiseram, não se interessaram pelo canal. Então, eu não. Mas eu falo. Lógico, eu falo. Mas eu não tenho nenhum contato com eles. Tá certo? Centra lá no site, lá. E dá uma olhadinha. Tá bom? Um abração. Veja a sua inscrição pública. E aqui eu finalizo esse vídeo com o nosso querido Kit Carson. Ai, vamos lá, Kit. Vamos ao Kit. É o Kit musical, hein? Vamos lá. Disse o anjinho da garoa chegando em sua maloca no bairro de Jaçanã. Ah, é daquela música. Ele deu uma alterada aqui, né? É o anjinho? É. Não é tão anjinho assim, né? Não. Então, disse o anjinho da garoa chegando em sua maloca no bairro de Jaçanã. Não posso ficar nem mais um minuto sem minha terapia da manhã. Ficou bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Olha lá. Abraços, like fofinho e fiz um anel pra Claudinha com a corda-me do meu cavaquinho. Com a corda-me do meu cavaquinho. Tá musical, né? Kit musical e de alto nível. Ai, ai, abração, viu? Ele foi paulistano na veia. Foi bem paulistano mesmo. No vídeo, metal. Ai, marido, metal. Você estava falando... Maravilhoso, metal. Metal de Johanna Kameala, inspirada em Metallique de Tom Ford. Vamos ver quem veio. Não está com inscrição pública. Eu sou heavy e a Johanna não sou metal. Não, metal. A Suellen Martins não está com inscrição pública. Queria comparação desse com o da Aiden. Ah, minha querida, eu não consigo o da Aiden. Só se eu comprar. Eu não vou comprar. Tá bom? Porque eu tenho muito perfume. Eu estou me desfazendo de perfume. Inclusive, por causa da mudança, que provavelmente vai acontecer logo aí. Então, eu estou... Não vou comprar não, tá? A não ser que a Aiden me mandasse. Aí, eu faria a comparação. Tudo direitinho. Mas comprar eu não vou não, viu? Essa comparação eu vou ficar devendo por enquanto. A não ser que também pode só mandar uma amostrinha, né? Se quiser eu te comparo. Pois é, se quiser eu comparo. Teve muito inscrito que fez isso também, viu? Um abração, Suellen. Dá uma olhadinha na sua inscrição pública, viu? E aí acabou, né, marido? Sim. Será que é hora de dizer tchau? É, deixa eu ver aqui. Estou atualizando. Atualizando, atualizando. Não, acho que agora deu. Estou atualizando. Parece que não veio nada de diferente. Vamos ver aqui. Atualizar mais. Lanui Tresor à La Folie, contratipo resenha da Parfum. Vem ver. Quem veio não tá com inscrição pública foi a Juliana Silveira Weber. Delicioso. O da Parfum é bem suave. Mandou olhinho de coração. Ah, ele tem presença, né, minha querida? Tem presença, eu também acho. Nossa, que gostoso, né? Esse perfume é muito bom. Lanui Tresor à La Folie. Gosto muito desse perfume. Um abração. Veja a sua inscrição pública, viu? Deixa eu atualizar de novo. Pra ver se chegou coisa nova. Tem que... Perfumes de milhões ao nosso alcance de clauque. Perfumes. O Tarrige e o Savoá. Inspirado em dois perfumes caros. Vamos ver quem veio. A Izzy. A Izzy Fomegan. Sim. Eu amei os nomes desses perfumes. O Cláudio tem cada nome interessante, né? E mandou um coração. Ai, abração, viu, minha querida? Então agora acho que vamos dar tchau, né, Marisa? Sim. Ah, tem outro da Izzy aqui. E leia. É no mesmo vídeo. Tarrige, foca... Fica bem na pele masculina, Cláudia? Me conta aí. Fica. Fica bem interessante na pele masculina, viu, minha querida? Fica assim. Mandou três corações. Ai, um abração. Viu? Ah, tem mais um aqui. Vamos lá. Um vídeo... Um vídeo meu sofreu restrição de idade e é indicado apenas para maiores. Ai, aqui eu... Ai, gente, estão de brincadeira, né? Quem veio... Olha, não dá pra saber que tá escrito User Love Songs. Ah, Love Songs. User Love Songs. Já tem uma coisa de... Que dá pra definir quem é, né? Olá. Não tá com inscrição pública. Olá. Bom, na minha opinião, não foi o conteúdo. Foi por inveja. Olha. Nossa. E anos atrás, eu tinha postado um vídeo de música feito só com beijos de filmes. Ai, tem bastante disso, né? Era só beijo. Bom, me denunciaram porque o vídeo ficou muito bom e não por causa das cenas de beijo. Sabe tudo, Alonso Songs, hein? É que quando a pessoa que monta vídeos do mesmo tema e faz um vídeo inferior ao teu, a pessoa fica com inveja. Daí ela faz uns dez canais fake e denuncia o teu vídeo para que o teu vídeo saia da página principal e fique o vídeo dela, entendeu? Olha. Olha. Eu tava conversando com o Cláudio esses dias sobre a maldade do mundo. Tá vendo? Olha só. Mais uma maldade do mundo, né? É incrível. A Marília faz o charme do mundo, mas tem a maldade do mundo. Tem a maldade do mundo. É só inveja. Pensa por outro lado. Se fizeram isso, é porque o teu vídeo era bom. Faz como eu fiz. Posta ele de novo e já coloca ele para maior de 18 anos, que daí os invejosos não podem fazer nada. Verdade. Boa ideia. Agora, qualquer beijinho no vídeo, eu já tasco com 18 mais neles. Isso é um beijinho no ombro para eles. Ai, deu muita exame. Beijinho no ombro mesmo. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro para eles. Exato. Para quem se encaixou aí, ó, nessa coisa de inveja, de maldade. A gente não está com essas coisas, a gente não imagina, né? Só quando leva mesmo que começa a pensar nisso, né? Muito obrigada pela dica. Muito obrigada pela dica. Love Songs. Um abraço, viu? Um abração. E com essa mensagem, agora a gente termina. Então, né, Marília? Legal. Sim, sim. Veja a sua inscrição pública, tá bom? Um abração para todo mundo. E até o próximo vídeo do canal, perfume nosso de cada dia.